Olá, viajantes! Hoje estamos prestes a desvendar os mistérios da incrível Capela de Cici em Viena. Se ainda não nos segue no Instagram, venha com a gente nessa jornada. Construída no século XIX, a Capela de Cici é mais do que um monumento, é um portal para uma vida extraordinária da Imperatriz Elizabeth. Curiosidade, Cici era uma apaixonada por poesia, e isso se reflete muito na atmosfera romântica dessa capela. Seus vitrais contam histórias, e os detalhes transportam a gente no tempo. Cada elemento tem algo a contar sobre a Imperatriz e sua época, e essa é somente a conta do iceberg. Agora, assegurem-se, Cici tinha uma sala secreta, sim, uma sala secreta. Uma sala de leitura onde ela se retirava para escrever poesias e refletir. Quem mais ficou surpreso com essa curiosidade? Eu fiquei. Então, galera, que tal se perder nos encantos da Capela de Cici? E você, qual sua teoria sobre a sala secreta? Deixe nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. E, claro, nos seguir para mais histórias fascinantes. Até a próxima aventura.